Eu sou morador do bairro Jardim da Fonte, gostaria de ressaltar que o meu bairro está sofrendo algumas dificuldades, mas junto com o prefeito Max, ele tem acompanhado as obras no bairro, ele tem visto que há uma necessidade de refazer as obras e eu apoio o Max, porque ele tem demonstrado a ser um prefeito de qualificação e realmente tem dado o melhor para a cidade de Queimados. Por isso eu apoio ele nessa candidatura aí e que ele possa normalmente conseguir mais quatro anos aí para poder concluir essas obras, porque time que se ganha não se mexe, o prefeito está dando certo em relação a isso aí, então eu e minha família vamos apoiar o prefeito, porque ele tem se demonstrado um grande prefeito para a cidade de Queimados, trazendo muitas coisas de bom para a sociedade.